E aí, vamos nós fazer a correção das questões de inglês do Enem 2020, primeira aplicação, pra completar esta playlist aqui do canal. Muito bem, isso se o YouTube não se importar com o meu vizinho ouvindo Janelle Monnet e não derrubar o meu vídeo por direitos autorais. Mas a gente releva, né? É a vida, coisas que acontecem. E já que estamos no clima aí de inglês, a gente escuta um Tonight We Are Young aqui do lado e tá tudo certo. Hoje nós vamos analisar a questão 1 de inglês do Enem 2020, primeira aplicação, chega na Vibe. Não que eu não goste de Janelle Monnet, até gosto, mas o problema são os direitos autorais. Mas tá tudo bem, acho que não vai chegar aí não. Hoje nós vamos analisar a questão número 1, na prova amarela é 5, na branca 4, na rosa 2 e tá na tela pra você a questão. Essa é importante, viu? Vai debater assunto importante. Quando a questão debate assunto importante, eu gosto, valorizo o Enem. Muito bem, nós temos então uma imagem. Simples assim. Mais nada além desta imagem, com essa caixa de pesquisa aqui. E essa questão, ela vai pedir pra gente conhecimento externo. Vai pedir conhecimento externo. A gente não precisa somente do que tá aqui pra poder entender bem essa questão. Vamos com calma. A gente tem aqui uma foto de uma mulher, certo? A boca dela tá coberta com essa caixa de pesquisa. Dando uma ideia pra gente de censura, né? Então, essa caixa de pesquisa aqui tá tapando a boca dela, tá cobrindo a boca. E aí, nós temos nessa caixa de pesquisa, a pessoa que fez a pesquisa, ela digitou uma frase que é Women shouldn't. Mulheres não devem. Então, nós temos aqui, inclusive, o cursor, né? Que é aquele risquinho que fica piscando no computador quando você para de digitar. E aí, ele fica piscando ali pra mostrar onde você estava digitando. E aqui, a gente tem o recurso de autocompletar que os buscadores na internet possuem. Esse recurso de autocompletar, quando a pessoa digitou Women shouldn't, esse recurso deu algumas sugestões. Quais são as sugestões que o autocompletar deu? Women shouldn't have rights. Women shouldn't vote. Women shouldn't work. E women shouldn't box. As mulheres não devem ter direitos. As mulheres não devem votar. As mulheres não devem trabalhar. As mulheres não devem boxear. Ou seja, lutar boxe. E aqui embaixo, depois de toda essa informação que a gente tem aqui embaixo, nós temos uma frase que é bastante significativa também pra nossa interpretação, que é Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Mulheres não deveriam mais sofrer discriminação. Agora, por que que eu falei que a gente precisa de informação externa? Porque esse recurso de autocompletar, ele é calibrado, digamos assim, esse algoritmo, pelas pesquisas que as pessoas fazem. Então, quando as pessoas vão pesquisando de forma muito recorrente determinados assuntos, você coloca lá no autocompletar o começo daquilo, e ele já vai dando sugestões com base no que outras pessoas pesquisaram. Então, se essas sugestões apareceram aí pra essa pessoa que digitou women shouldn't, é porque outras pessoas já pesquisaram massivamente esses termos que estão aí. Outras pessoas já digitaram isso na internet de forma muito massiva, muita gente. Então, o algoritmo entende que são sugestões importantes por causa do excesso de uso. Pois é. É uma coisa importante pra gente considerar na interpretação dessa questão. Agora que a gente já fez a nossa leitura e a nossa tradução, dessa vez eu fui traduzindo simultaneamente ao que a gente foi lendo, vamos ver o que a questão pede pra gente. Os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de. Então, quais são os recursos? A mulher silenciada... De vez em quando o Enem usa nessa palavra recursos usados. Então, os recursos usados são os elementos que aparecem no texto. A mulher silenciada, a caixa de pesquisa, a frase de efeito embaixo. Esses recursos levam a gente a refletir sobre uma necessidade. Quando a gente viu isso aí, a gente começou a pensar em determinadas coisas. O que a gente refletiu? Sobre qual necessidade a gente refletiu? Vamos ver. A gente refletiu sobre a necessidade de criticar o tipo de tratamento dado à mulher? Sim. Porque, como eu disse pra você, não é um simples recurso de autocompletar. Isso aí é calibrado, isso aí é alimentado por pesquisas reais. Mas, a internet, ela repete... Eu já mencionei isso aqui em outros vídeos. Não lembro quando, porque são mais de 500 vídeos no canal já. Mas, eu lembro que eu mencionei uma vez que quando eu fazia meu mestrado sobre educação profissional, e que eu nem terminei o mestrado, mas uma coisa é certa. Num dos livros que eu li, numa das obras que eu li, existia um debate sobre a tecnologia. Se a tecnologia vai dominar o ser humano, igual a gente vê em filmes. E aí, a resposta que o próprio autor deu pra isso foi que não. Que a tecnologia, ela é um espelho do ser humano. Então, o ser humano é que usa a tecnologia pro bem ou pro mal. Quando a tecnologia faz o mal, é porque tem um ser humano por trás daquilo, manipulando aquela tecnologia pra ela fazer o mal. Como a gente vê com sites aí que coletam dados pra usar pra falcatrua. E quando a tecnologia faz o bem, também tem um ser humano atrás dela fazendo o bem. Então, que ela não tem esse ímpeto próprio de fazer o bem ou o mal. Sempre tem alguém alimentando aquilo. Então, acho que é uma reflexão boa até pra gente poder centrar nossas ideias nessa letra A. Que realmente nós temos aí uma reflexão sobre a necessidade de criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Porque se a caixinha de pesquisa reflete isso, se ela expõe isso, é porque ela foi alimentada com isso em algum momento. Então, ela tá expondo essa misoginia, esse machismo, esse preconceito, porque ela foi alimentada com pesquisas que tinham elementos de misoginia, de machismo, preconceito, etc. A letra A, então, está correta. E nisso, o que eu falei pra você, a nossa interpretação externa, o que a gente buscou de fora do texto, da nossa realidade pra dentro do texto, foi essencial nesse caso. Letra B, a necessidade de rever o desempenho da mulher no trabalho. É um distrator simplesmente porque aqui usa-se o work. Numa das frases aqui, nós temos o work. Simplesmente por isso a presença desse distrator da letra B de bola. Por quê? Porque a gente não tem que rever o desempenho da mulher no trabalho como se a gente tivesse que corrigir alguma coisa da mulher no trabalho. Não. E aí é aquela coisa, né? Se a gente vai numa resposta dessa, a gente tá refletindo, é mais machismo e mais misoginia, como se a mulher trabalhasse pior. E a gente sabe muito bem, não sei se você já teve contato com o ambiente de trabalho, mas se você já teve contato com o ambiente de estudo, é mais ou menos a mesma coisa. E no ambiente de estudo, a gente tem homens que estudam bem, homens que não estão nem aí pra nada. Tem mulheres que estudam bastante, tem mulheres que não estão nem aí pra nada. Então, é uma coisa inerente do ser humano transitar entre o trabalhar bem e o trabalhar mal. Estudar bem e estudar mal. Cada um, né? Escolhe seu caminho independente de gênero ou de qualquer outra coisa. Isso que eu tô falando é óbvio, eu nem precisava estar falando isso. Letra B, então, está incorreta. Letra C, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher. Na verdade, o que esse texto tá fazendo é que a gente, tá dizendo pra gente, é que a gente tem que questionar a sobrecarga de preconceitos em relação à mulher. Não de atribuições, muito pelo contrário. É claro que existem situações em que as mulheres são sobrecarregadas com atribuições. Mas, pra isso, a gente precisaria de um outro texto pra debater essa questão. Da dupla jornada de trabalho, a mulher que sai pra trabalhar e tem que trabalhar em casa também. De todas essas questões. Esse texto aí, o foco dele não é esse. O foco dele tá no silenciamento, na censura da mulher, na censura à mulher, né? Não tem a questionar a sobrecarga de atribuições. Muito pelo contrário. Esse shouldn't aí não é no sentido de que a mulher tem que ser poupada de algumas atividades excessivas. Não, é no sentido de a mulher não deveria ter o direito, não deveria ter a liberdade de optar por isso. Então, na letra C, nós temos também uma alternativa incorreta. É um distrator razoável. Poderia enganar aí alguns por causa de algumas atribuições que são listadas aí, como o vote, work, box. Então, se a pessoa não sabe o que é o vote, apesar que é uma palavra praticamente igual, né? A palavra em português, etc. Seria um distrator. Mas acredito que deu pra eliminar essa tranquilamente. Letra D de dado. A necessidade de analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. Essa é um distrator também complicado. Por quê? Porque tá usando uma caixinha de pesquisa. Aqui nós temos a lupa, etc. Então, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. Só que vai além disso. Primeiro, quando a gente fala de analisar as pesquisas, a gente tá falando de estudo científico, né? Pesquisa. Isso aí são só buscas na internet. A gente chama de pesquisa. Convencionou-se de chamar isso de pesquisa, mas são buscas na internet. Não é uma pesquisa. Pesquisa é uma coisa que vai mais a fundo, né? Então, nós não temos uma análise de pesquisas sobre os direitos da mulher. A gente tem aí retratados nessa imagem buscas ou sugestões de busca sobre a mulher. Então, tá? Mesmo que a gente considere isso aí da caixinha como pesquisa, são sugestões do recurso de autocompletar um formulário de alguém fazendo uma busca ou uma pesquisa na internet sobre coisas que as mulheres não deveriam. Aí, a gente poderia ter outro tipo de sugestão, né? Poderia ser mulheres não deveriam sofrer machismo. Mulheres não deveriam ser obrigadas a ter dupla jornada de trabalho. Mulheres não deveriam outras coisas que fossem favorecer os direitos da mulher. Mas por que a gente tem essas? Então, não é analisar as pesquisas sobre os direitos da mulher. É refletir sobre algo maior até, ou maior, ou com outro ponto de foco, outro ponto de análise do que esse. Ok? Deu para ficar claro o que eu estou tratando aqui na letra D? Primeiro que quando a gente fala de pesquisas numa prova do nível do Enem, a gente está querendo tratar de uma coisa mais ampla do que uma simples busca online. E segundo que a gente não tem que analisar as pesquisas. A gente tem que repudiar o tipo de frase que foi colocada aí. Ok? Não é uma simples análise. A questão nesse ponto aí, ela quer que você tenha um posicionamento. E se você falar, a gente precisa analisar, né? Você vai estar em cima do muro. Então, a letra D, incorreta. Todas essas questões, assim, que tratam de direitos, de grupos que são socialmente marginalizados, a gente vai precisar sempre se posicionar no Enem. Nunca vai dar para tratar isso de uma forma neutra. Letra... Até porque o ensino médio espera isso do aluno, né? O ensino médio, quando ele é levado a sério, ele espera isso do aluno. Que o aluno consiga ter um pensamento crítico sobre determinadas situações e um posicionamento que favoreça a coletividade. Letra E. Refletir sobre a necessidade de censurar a mulher. A necessidade de censurar a mulher, aí já está bem incorreto. Se a pessoa esquecer do enunciado, ela pode até cair nesse distrator da letra E. Mas o próprio enunciado já derruba isso. Necessidade de censurar a mulher? Claro que não. A gente nem precisaria ler o resto, né? Necessidade de censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Nem precisaria ler porque não existe necessidade de censurar a mulher. Então, a nossa resposta certa é a letra A. Não é uma questão difícil, uma questão relativamente fácil, com pouca coisa para traduzir. E é isso. Bora fechar. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de lembrar para você, eu gostaria de mencionar que agora nós temos a opção de você contribuir com o canal. Se você quiser, se você puder, na verdade, contribuir, nós temos aqui a opção do QR Code e do e-mail ou puxalingua.com caso você queira contribuir por Pix. Caso você queira usar o recurso Valeu Demais, que é um recurso do próprio YouTube, você encontra aqui embaixo, acho que ele fica mais ou menos aqui, ó. É só você procurar esse ícone aqui, que é um coração com um cifrãozinho dentro. E aí você consegue também fazer sua contribuição. Só que aí, se você puder, se você não puder, não tem problema, o vídeo vai continuar sendo para você, o canal vai continuar sendo para você, mas aí eu peço que você me ajude de outra forma, que é curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, usando aqui, ó. Tem aí o curtir, mostrando para você o joinha, tem o comentário e tem o compartilhar. Eu peço para você compartilhar, principalmente nas redes sociais, que elas atraem bastante público para cá, ok? Aproveita, se inscreve no canal, todo dia uma aula nova pipocando para você de manhãzinha, principalmente se você ativar as notificações. Olha aí uma demonstração aqui, olha o sininho, você clicou no sininho, o sininho vai mudar de cor e todo dia você recebe uma aula nova direto no seu telefone. Aqui em cima fica um card com todas as correções do Enem 2020, primeira aplicação para você. E antes de fechar, eu quero lembrar que esse vídeo é diferente, porque foi gravado num momento diferente, então se você assistir a playlist com todas as correções do Enem 2020, primeira aplicação, você vai notar que esse vídeo é diferente dos outros, porque quando eu gravei os outros, as questões de 6 a 45, eu não fazia inglês e espanhol. Agora eu estou fazendo, então eu estou voltando nessas questões que ficaram para trás e trazendo elas aqui no canal para completar as provas de linguagens, ok? Então, a partir de agora, a gente vai ter a prova de linguagens inteira, tanto com as questões de 6 a 45, quanto com as questões de inglês e espanhol aqui no canal. Por hoje é isso, beijo, fui, tchau! 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 Tchau!